olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa noite aí a todos é hoje o dia foi bom né é embora que muita mistura de bicho se igual nem a costuma atrapalhar um pouquinho mas se você for ver os resultados só vem bicho bonito beleza muito bom mesmo só na coruja agora que veio ser vestruz e essa centeninha tá que tá mesmo tá vindo direto parabéns aí meu grande amigo big joy hoje que deu tala no cachorro e camilo depois nas 18 horas por que cachorro muito bom e agora meu grande amigo rildo deu tala no tigre pavão e leão na esquerda então foi razoável o dia não foi ter dia de talo mas deu pra dar uns talim é isso tá bom antes de começar a dar os palpites aí primeiro dá um grande abraço meu grande amigo marcozinho que é o rei da viagem agora né passou uns dias lá no pernambuco lá tomando todas e agora vai para o ceará e ficará até dia 27 eita cuidado então um abraço especial o meu grande amigo antônio roberto que é o grande aniversário aniversário antes do dia um abraço para cristina e também pôr o cawan alex também que é o grande aniversário antes do dia abrace para o tiago lá de são paulo a rose made o canal do xand aí jb o rischer de bindevalde a a creonice rocha a minha grande amiga elie da vasconcelos a massa para minha amiga flor santos é a creonice rocha o joaquim ramos o dinho a dinha claro que deu talo hoje na 430 aqui entra em silva o alex lá de são paulo o jr e invencione forte abraço fragno o adair rodrigues meu grande amigo rio do também que deu talo a sueli oliveira e o amigo vanderlei silva o abraço é para o vanildo souza também toda galera do cabral olha de e lá de alto rio doce vanildo souza e o cabral lá de alto rio doce confundindo aqui com o vundinho aqui catraca de canhão com o cunhaque de alcatrão abraço é também pujar para a sônia carlos lá de são jovens como sendo a viviana de o talo é hoje a viviana da manhã tem federal da viviana e daiane pereira aí ó osmo lá de fortaleza também forte abraço essa galera que está sempre aí sintonizada no canal e um abraço também para todos os parceiros e parceiras dos outros canais estão sempre dando palpite pra galera abraço é para o valmir também meu amigo luiz vassouras é isso tudo bem então amanhã dia 14 de março de 2018 amanhã é dia do gato é dia do cavalo e também o dia da borboleta e o gatão veio na coruja né terna bonita tigre gato e leão chique bom então aqui na loteria local destaque na 504 que dá a 054 do gato a 434 no terceiro prêmio que dá a 443 do cavalo a 924 e no quinto prêmio da 942 do cavalo na matinê 482 do primeiro que dá 842 do cavalo lá no sexto prêmio deu a 430 que repetiu as 14 horas no coco ele é essa da 043 do cavalo e no sétimo prêmio a 431 que dá a 143 do cavalo e a 413 da borboleta é isso e nas 18 horas lá em baixo 418 que dá a 841 do cavalo e a 814 da borboleta nas 18 horas destaquei na 573 do pavão que dá a 573 573 do pavão da 753 do gato na hora que a gente enrola no quinto prêmio deu a 242 que dá 442 do cavalo na coruja destaquei na 564 que dá a 456 do gato e lá no quinto prêmio deu a 554 que dá 455 do gato e a 544 do cavalo é uma boa versão para julgar até na federal não anotei nos palpites não mas pode anotar aí ó 4455 tá dando muita dobrinha né então em federal gosta de uma dobrinha tipo 7799 8822 então a 5544 na boa beleza amanhã os desenhos dominante ao 14 41 44 e 11 os bichos do dia gato cavalo borboleta e o burro a dupla gato e cavalo e o terno gato cavalo e borboleta saiu alguns milhares boa para jogar invertido amanhã e também algumas duplas e o rei da dupla é o meu grande amigo big dry saiu algumas centenas boas aí para amanhã botar pertinho aqui que é muito que eu escrevi muito meu din e aí e aí alguns duques de dezena bons aí para amanhã é só deixar de avisar a galera para dar uma força aí no tempo para assistir o vídeo a mais pelo menos uns três minutinhos aqui ó tava dois e trinta e pouco já tava dois e dois então quem puder assistir o vídeo a mais tempo aí pode dar uma força aí no canal beleza muito obrigado aí beleza tá aí alguns ternos bons e alguns bichos bons aí para amanhã ó gato, cavalo, burro, carneiro, águia, borboleta e o tigrão e o avestruz que não pode faltar que amanhã é dia de federal tá mais do que provado que tigre federal tigre e o avestruz na federal é uma festa você passar numa casa lotérica e ver um bilhete do tigre e do avestruz você pode comprar que você é um certo candidato a ganhar na federal esses dois domina geral a federal pode até ser que não vão secar eles agora mas não acredito eles vem mesmo isso é de muitos anos tigre e o avestruz adoram a federal muito bom então tomara que amanhã você já tava né forte abraço aí a todos aí ó boa sorte